Numa distribuição GIF Sapula Pula Versão brasileira BKS São Paulo Os irmãos Costa e Nostra Estavam vendendo o famoso elixir indígena virtuoso Até faz crescer cabelo numa bola de bilhar É este, Clyde, o professor Valdo Virtuoso Foi ele que arruinou meus negócios Como foi? Fez crescer cabelos na minha bola de bilhar E agora todos os dias tenho de levá-la ao barbeiro Será que alguém já conseguiu encaçapar uma bola de bilhar cheia de brilhantina? Bem, você sabe que eu não jogo bilhar Vamos, vamos pegar esses bandidos Eu vou dar-lhe uma mela de uma lição Tapado, temos que preparar e reunir nossas forças Para uma retirada estratégica Não entendo por que eles estão tão bravos, né? O elixir possui todas as garantias O professor, já tentou encaçapar uma bola de bilhar cheia de brilhantina? Já tentou? Sim, estamos cercados E então Pronto Agora estamos a salvo tapado Graças ao magnífico líquido virtuoso E professor, estamos ainda cercados Tenho boas dúvidas, acho que eles já se foram Que coisa mais absurda, Esteban Você é um cabeça de vento, tonto, ridículo Mais bobo que um bobo que eu já vi e mais sem graça Ah, acho que é... Mente, que a sua cabeça oca é estúpida Um momento, professor Cérebro vazio, cérebro de pássaro, de pássaro tonto Isto já foi longe, longe demais, professor Mas não sou cabeça oca, não Ah, é claro que sua cabeça é oca, Filberto Isto é tudo Isto me basta, professor Eu e minha corneta vamos embora E que tenha muita sorte com suas ideias, oh, cabeludas Oi, professor, onde está o tapado? Foi-se embora para sempre, Sapula, com aquela estúpida corneta Então se separaram para sempre? Sim, separados, sim, para sempre Mas, tio, você e ele são como... Como... Como? Presunto e ovos Mãos e luvas E meias de sapato E o gordo e o magro Se eu sei, Sapula, tudo ia bem, exceto por uma pequena coisinha Sim, o quê? Eu não aguentava mais Enquanto isso, Tapado resolveu tomar um trem Mas, como ele não conhecia os itinerários Ele teve que regressar à cidade Caminha Nossa, é incrível, é incrível Perto de um cartaz de propaganda Encontravam-se dois conhecidos pistoleiros Chamados Costa e Nostra O que foi, Nostra? Um grande animal peludo Tocando corneta, Costa Acho que está enganado Não Ele está sentado tocando corneta Olha, eu conheço uma corneta Se há algo que eu conheço é uma corneta Eu estive no exército Tatatatatatatá